E quem entra na área é o Mário Sérgio, o Bruno Fuso, ficou com ela, Herbert. Juninho Arcanjo e o Alassi Lemos. Eu ouvi aqui claramente o Arcanjo dizendo que era melhor eu ter ficado no banco de reservas, na cara do Alassi Lemos, viu? É, Herbert. Daqui a pouco o Herbert detalha mais aí sobre esse racha aí do Juninho Arcanjo com o Alassi Lemos. Foi substituído, bola na área do Fluminense. Rechaça Jean. Sobrou com o Lê Santos, mas quem ganhou foi o Thiaguinho. É contra-ataque do Vaqueirinho. Fluminense vai passando para o campo de ataque. A virada de bola, boa interceptação do River. Bruno Gomes, fica com ela no círculo central, a equipe do Ful. Bismarck. Pisa nela e coloca para Mário Sérgio. Vai para cima do marcador, de perna esquerda, vai finalizar, Bruno Fuso fica com ela. A Bruna Laís, Mário Sérgio, perigosíssimo, hashtag CV Piauiense 2022. Perigo é apelido, amigo. Muito obrigado. Didimo. Se no primeiro tempo o Mário Sérgio não apareceu, neste segundo já teve três participações ofensivas. Duas com finalização de cabeça e agora um chute de esquerda que o goleiro defendeu. É, e o Juninho Arcandes não gostou de ser substituído, já estão em campo Wilson, Potiguá e Ju Alagoano. É, agora o jogador pode não gostar, tudo bem, mas tem que respeitar a decisão do técnico. Ele, tecnicamente, eu repito, é um bom jogador, mas estava muito parado na partida. E agora o árbitro da partida e o Dinei César Rocha e Silva sinalizam uma falta de ataque. Campeonato Piauiense é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Campeonato Piauiense, oferecimento. Visite a obra do Jardins Leste 2 e programe sua mudança ainda para esse ano. Faça sua simulação com um dos corretores de plantão. Aproveite as facilidades de pagamento. Aí a turma do Fluminense, que ainda não mexeu. As opções do técnico Marcelo Vilar. Técnico atual campeão Piauiense, o Fluminense atual vice-campeão. E no banco do Rio, é o atual técnico vice-campeão piauiense, que treinava o Fluminense no ano passado. Wallace Lemos.